Música Olá mundo! Vamos pela segunda vez andar por aqui nesta tira cor de rosa e vingar os nossos colegas Destruídos em combate Da última vez que aqui estivemos Agora já não vou nas tuas falinhas mansas Agora já não E tu também não vais encontrar uma equipa Como encontraste a equipa passada Que já estava desfalcada Em dois atletas Desta vez não Desta vez Temos cinco Seis, já não sei contar Desta vez temos seis companheiros Prontos para dar cabo de ti E da tua equipa de pokémons ranhosos Vamos vingar Os nossos amigos Colegas E irmãos Que faleceram na batalha E o primeiro já foi Muito bem Descomuna Conseguiste vencer O teu inimigo Agora o que é que temos Ele vai jogar um Fritz Um Fritz é de gelo e dragão Porque nós também temos um E esta é a nossa equipa atual Como podes ver também Através do layout e do lado Estão todos acima de Sessenta e cinco para cima Sendo tipo É pá pá É pá 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 Metê-los assim Potentes e não sei o que Vamos lhe dar cacetada Ora o que é que nós temos então Que seja forte contra dragão E Gelo Alguma coisa de fogo Não E agora que eu estou a reparar Não tem nada de fogo Boa Podemos experimentar este também Ou podemos Deixa-te atar este Vamos deixar-te atar aqui Descomuna Para fazer rollouts Este gajo manda-lhe uma rolloutada aí Contra as ventas E pode ser que ele Nos deixe em paz um bocado Rollout Cabrão Primeira vaga já foi De rollout Ok Não tira muito Mas está Iiii Double Team Acho que aí sim Quero este gajo Bolas 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 Double Team E Speed Boost Fogo E Earthquake Ah Speed Boost Burro Não Mas Descomuna morre Para aí sim Ele é de rocha E água Por isso Também não falece Assim tão facilmente Pimba Critical Hit É este o poder De uma equipe em fúria Prontinho Para desfazer Iguagón Iguagón É outro dragão Ora pois Agora vamos nós Acho eu que é dragão Normal dragão Será? Agora vamos nós De qualquer das maneiras Lançar o nosso fritch Aqui para Para despachar Esta gaja Esta malta Com um rice beam Um raio de arroz Geladinho Acabadinho de sair Da arca frigorífica Ih morre 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 Não morreu Filho da mãe Earthquake Faz-nos um Earthcake Let's get some Earthcake E aí Fazia esta referencia Também temos speed boost E agora utilizamos Extreme speed Vai utilizar full restore Exato a qual Mas assim Mandamos-lhe um extreme speed Que não deve tirar Assim nada muito Para ir além Mas com mais um ice beam Já dá conta Do resto E temos metade Equipada lá fora Eu prevejo o futuro Tu é que não sabes Mas eu prevejo assim o futuro E agora tipo O futuro Trocava umas voltas E não matava Mas não quer isso Portanto Não faças isso Jogo Porque isso é feio Ah Filho da mãe Meu Hipnoses Ok Agora O que vai suceder É que ela vai utilizar Um flujor E nós vamos utilizar Um avacaning Que é para avacalhar Um bocado Ah Tá aqui Avacaning E pronto Fridge Walked up Champion Annie Use the full restore Ah lá está Mas já estamos a chegar ao fim Atenção Já estamos a chegar ao fim Ah E portanto É É É É É É algo muito 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 Cheatante Digamos assim Ai ai eu usei Full restore Estava a dizer Porquê que lhe está a tirar tanto Ah Porque é Vamos trocar de bicho De calhar melhor Vamos por outro Outro bicho Está certo que este tem Speed Boost E da boa da jeito Mas E vamos lhe pôr o que Ora Ele tem earthquake Acho que ele tem earthquake Não Espera Não sei Vamos mandar aqui o Hooli Porque é um pokémon É bastante fixe Ahm É normal Mas é bastante fixe Atenas depois Espero que ele não morra Para ser sincero Ahm Perno tem sido uma escolha Não E ai Ok Strength Em princípio Um strength deve dar E Hyper Beam Carambas Carambolas Ahm Não 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 Bolas Tivemos uma baixa Gostava que não tivéssemos tido Vamos andar aqui Afungio Vê se faz Ahm Que já é a segunda Da sua De seu nome Ahm Estelage Bond Em princípio deve Deve fazer o serviço Espero eu Yeah Viva Ahm Foi dois Ficou mais baixa Tivemos um nível Tidinha Tive muita paciência Mas pronto Dragago Ah isto é aquele dragão Manhoso Ih agora dá Agora dá jeito de ter Ter coisa Pá Não é que o dois conclui Dá bom é jeito de ter SB Ahm Mas pronto Então estamos já aqui Chegar ao fim E às tantas Tipo um gás vai Dando para trás Já perdemos Boa da malta O que é triste Para ser sincero É triste Waterspout Ah o jogo Dragon Cloud Ahm O Waterspout É daqueles ataques Tipo quanto mais HP tem Mais forte é Mas tem uma base de 150 Por isso Fogo Tira para da pouca REST Sou a conseguir E pá Vá lá E pá Nós vamos perder Bolas Qual é a cena agora MENGINGONG Manda aqui um MENGINGONG Que a gente também tem um MENGINGONG MENGINGONG é fixe Ahm E vamos fazer o que A gente deve ter para aqui E há ELISHEDES Precisamente Manda aqui um ELISHEDES No FRITES Pronto Só para ter o gás assim Mais à vontade Ahm Not very effective Ok Vamos aproveitar Que ele está assim Para utilizar um AWAKENING Também no FRITES Outra vez Ahm Já soltamos a 4 Mas ela também já soltei em 2 2 ou 3 Já lhe perdi um bocado Assim volta Não interessa E estamos muito próximos De nos tornarmos O campeão De Como é que isto se chama Corna Por isso um bocado Como é isso Ahm E não Nós vamos deixar Que a sementa Muito mais No nosso caminho Já se meteu demasiado Uma vez Portanto já chega Moça do caral Mesmo assim Que tem aquela vaca Aquele boi Aquela coisa esquisita Ahm Ahm Esqueci-me pá Yes Boa O Ataca Isso Agora depois devemos Ao Full Restore Uma merda Assim Ahm Por isso Nós vamos aproveitar E utilizar Também Utilizar Também Nada Vamos aproveitar Para mudar Do Pokémon Mais fácil Porque senão Não vamos Com o ataque Champion I need Use The Full Restore Ahm Malta Tão previsível Que bom Full Restore Restore Delphi What does The Full Restore Do It restores Elf É mais rápido Oi Eu estava a ver Aquilo andar Tão 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 Rápido A ver A barra A esvaziar Tão depressa Não estava a gostar Ok Tumbas Foi muito mais fácil Do que ter andado aí Sacrificado Malta Tadinhos Medium Jam RESTLE Meu Está aqui Aquela vaca manhosa Boi Aquela vaca Boi Oi lá Me dá aqui a funja Porque ela tem Drill Pack E pode ser útil Bastante útil Nesta batalha Yes Só tenho dois Já só Estamos a dois De conseguirmos o nosso título Tão ansiado Título Não tira assim tanto E tem o Earthquake Boa Muita bomba Fusgas Pois pronto Até não morra assim Se lhe desbombe Se deixar poison É ótimo Mas toda vez O Full Restore Deixou poison Ótimo Pronto Eu disse que era ótimo Por isso Hyper Beam Não morrais Fungiou Não morrais Não morrais Não Que bristo O que é que a gente vai mandar agora O que é que tu tens Crunch a favor Hummm O que é que eu faço A minha vida Deixa eu ter tanta vida E é de Ice Ainda por cima Ah Já não sei qual é o último Pokémon que ele tem Quer dizer Já não sei Se a gente chegou a ver Qual seria o bicho É isso aí Não dá-lhe uma Para abrir-me nos cornos Boi Toma Toma Hummm Isso Isso aí Vaca Porca Boi Chama-lhe tu Copycat Está onde e tu Está mofundido Não tem nível 60 Levitate Trace Ah não Está bem Tem o transform Agora estou a ver Mas a habilidade Não é transformar-se logo Não Não é Utilizar aqui o Twister A ver Quanto é que lhe tira Ok nós temos 7 niveis Ou mais Pronto Super efectivo Portanto É isso Ele vai utilizar esse Esse ataque também Mas não vai tirar assim muito O que é ótimo Para nós Vamos experimentar aqui Um Hyper Beam Vê quanto é que lhe tira Nós queremos mesmo Conseguir ganhar isto INAAAAAAAH Que cabrão Au Ah eu mordei o dedo Fogo Tem uma baga com uma baga WikiBerry É tipo da sabedoria É a baga da sabedoria Vai à Wikipédia Espreme o sumo da Wikipédia Faz uma WikiBerry Juice Depois come a Berry Juice Berry Juice, Berry Juice Vamos destruir As tuas esperanças A tua Special Defense Foi com os porcos, mano Estás a fazer um twister Mas a mim não me ganhas Porque eu não gosto de ti Porque tu és feio E estás-me a copiar És uma versão desfazada de cor Uma versão minha desfazada de cor Tô um drone Ok, ainda conseguimos levar com mais um Creio eu Não ser que ele, entretanto, já tenha acabado os twisters E vai mudar para um eprabino É isso que vai acontecer, não é? Eu gosto de estudo E up Olha que bom Agora vamos nós com os porcos Queres ver? Ai, tu queres ver? Fogo, pá Mas ela agora tende de recarregar Por isso não vai poder fazer grande coisa E nós agora fazemos-lhe aqui um Rice Beam E lá vai ele Pimba Bum Já conseguimos finalmente E mesmo assim foi difícil Mesmo com os bichos Entre 65 e 70 Ok, mas não é 70 Foi complicadíssimo Ok, mas conseguimos, pá Bravo Foi uma batalha difícil Mas Vês que consegues As tuas Consegues perceber quais são As tuas possibilidades E utilizá-las como deve ser Fizeste um caminho grande E com todos os pokémons que tu capturaste Todas as batalhas que tu ganhaste E perdeste Não é Sua Hemorróida E todas as coisas importantes Que fazem parte das nossas carreiras Muitos parabéns Agora és o O novo O Coiso novo de Corner Querido Antes de lutares contra o campeão Deixa-me dizer-te Por que é que o negócio é assim Não sei Oh, já quedou Oh, amor Toma lá Este beijinho parabéns Super beijinho Ei, 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 ei Há espectadores Por detrás de estas Paredes Não o sabias Parabéns, Oni É o novo campeão De corna Mas não te esquecer de alguma coisa Articenses Não sabes o que Vamos ver Ganhar estas As ligas De esta porrada Nos Bad Guys E o Pokédex Ah, meu porco da merda Não fizeste nada Daquilo que eu te pedi Não vales um, Cacilhas Viste 169 Pokémons E só capturaste 51 Estás a usar As canas de pesca E as redes de pesca O meu barrasco Agora vamos andar E cantar E bailar Lá para o Hall of Fame Já, vamos embora A eternidade Espera por ti Desculpa Desculpam E Se é o campeão É que pode Espera, não é Ela estava Ah, já troquei isto tudo Isto é tanta emoção É um caminho Todo, grande e completo Que a gente fez até aqui Neste coito Todos aqueles que são campeões E têm Pokémons E não sei o que Agora Sing Isto devia ser sign there Over there too Supostamente eles estão tipo A preencher um contrato Uma merda assim Mas não estava sign there Vamos Vamos cantar aqui Cantar ali também E pôr as Pokébolas Aqui na máquina E haver luz verde E manas sei o que E isto agora faz um fade outzinho Saving Don't turn off the power E agora desligávamos isto Clunava os Pokébolas Descomune Fritch Fungio Ah, agora a coroge tinha morrido Né Huli Mejongzon 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 Yeah Thundran Welcome to the Hall of Fame Ai que fofos Vocês são o meu orgulho E o nosso boneco é tão fixe Tem os óculos cor de laranja E umas barbichas League Champion Congratulatations Congratulatations Pokémon Quartz Credits Director Juishi Masuda Art Director Álvaro Pérez Act Version Álvaro Pébaro Main Programmer Tetsuya Watanabe Battle System Programmer Izashi Sogabe Programmer Zaki Ito Coiso Ok, vamos lá avançar isto mais rápido Para vermos O que é que temos depois? O que é que acontece? Se temos alguma coisa ou não Isto não dá para passar para a frente Não? Ok, então Gostei de esperar um bocadinho Estamos No nosso quarto A música é esta do início da coisa? Pronto, vamos lá ver o que é que temos por aqui Ok, isto está sempre cheio de sozinho Ah, Mrs. Britney É, aquela gajo do barco Second to give a ticket to the ferry and Mitch Bill Ted Blue Sea It's a present because the ship has your name Oh, it's the SS Oni Sou tão fofinho Porque tenho um barco com o meu nome Eles são tão fofinhos, aliás Não sei que sou fofinho O barco é que é fofinho Que é feito de metal e madeira Journey's from Sea Blue and White Port Harbors And don't worry, I don't drive it Ainda bem Senão Estámos lixados Por isso é que ela está a dizer Que é uma viagem Porreira e sem muitos problemas Agora tenho de me ir embora O próximo Já está aí a chegar Tenho cuidado contigo E continua a apanhar pokémon É que ela diz aquilo Continua a apanhar pokémon Para gerir-se Como se nós fôssemos tipo Uma porcaria, uma bosta qualquer Ih, pá A mãe tem os olhos vermelhos A mãe está a olhar para nós Tipo Mas pronto, ok Então ainda há mais coisas para fazer Vamos fazê-las, portanto Num próximo episódio Afinal ainda não é este o último E encontramos-nos, então Nessa altura No barco Com o nosso nome Até lá Tchau mundo